você piscou e cá estou eu indo para Gibraltar isso mesmo, um país que faz parte da Inglaterra só que é aqui ao lado de Portugal é Portugal, Espanha e é isso, pra você, não posso olhar pra vocês né porque eu tô dirigindo, tô com 6 pessoas a mais no meu carro ó, calma, calma eu vou mostrar eles por causa da luz é, calma também não vou olhar pra vocês pra já né porque eu tô dirigindo à noite, madrugada né mas pra você que é novo no meu canal e não me conhece eu sou o Lucas Teiro gravo meu dia a dia com a minha família aqui em Portugal e hoje eu estou com a minha família aí atrás completa isso mesmo eu sou o maluco e é do nada então esse vídeo é, o título dele é do nada vamos para outro país Gil 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 Gibraltar Gil Gibraltar que nome complicado velho fala de qualquer jeito é mais fácil é falar do meu jeito mas é isso galera é, vamos conquistar mais um país aí na conta vamos visitar Gil Gibraltar né e pra você que quer viajar pra qualquer lugar do mundo e ainda não adquiriu sua passagem aérea entre em contato aí conosco primeiro link aí de baixo na descrição tá eu e Amanda vamos lhe ajudar tá nós somos especialistas em voos pra Europa mais de, ixi pode colocar aí mais 5 mil clientes nossos já chegando aqui na Europa fora os Estados Unidos, Canadá, enfim isso aí é outra coisa à parte mas hoje estamos a caminho, olha aqui ó mostra aqui ó 5 horas e 42 pra gente chegar no nosso destino nós vamos chegar 6 horas da manhã estou aqui ó com o nosso poçante né tem que colocar um nome pra esse carro qual que vai ser o nome? não sei, vamos ver mas ó pegamos os 5.008 aqui ó de 7 lugares convoquei a família filma rapidão aí vou só rapidão assim minha avó minha avó minha mãe com a Manu o Taylor e o Mário isso mesmo tá todo mundo lá atrás mas amanhã cedo eu filmo tudo pra vocês tá estamos indo a caminho do primeiro país um dos quatro que vamos visitar isso mesmo vamos tentar fazer Gibraltar Barcelona Andorra e Mônaco isso mesmo e Itália que é do ladinho 30 minutos de Mônaco então assim não é a cidade de Milão né mas é é ao lado é Itália então a gente vai tentar fazer quatro países se der tudo certo a gente ok porque o último é Mônaco né Mônaco é um pouquinho mais longe se a gente pronto vamos vamos aí a gente faz Mônaco e Itália né mas a princípio são quatro países né nós estamos planejando dia mas quem sabe é só três né vamos ver vamos aproveitar chega de enrolação vou mostrar mais conteúdo pra vocês e é isso bora 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 é rapaziê Essa aqui é a fila para entrar no novo país onde nós vamos conhecer. Talvez, né? Porque esquecemos o passaporte. O papai é meu. Olha aí, ó. Vamos tentar entrar só com a residência. E é isso, bora. A galera tá aí. Eu não esqueci o passaporte. É, não esqueceram, né? Eu esqueço. É o telor lá no fundo, lá, dormindo. Tá chegando a hora da verdade, hein, rapaziada? Ali é a imigração. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? É a doana. A famosa doana aqui, ó. Vamos ver se vamos conseguir. É, rapaziada. Olha o mar aí, ó. Cuidando do telor. Deu ruim, hein? Casa do meu passaporte e da Amanda. Deu ruim. Esquecemos o passaporte em casa. Deu ruim de conhecer Gil... 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 Brautar. Tem que esperar. E olha aqui, tipo, não é muita coisa. Não é grandes coisas. Tipo, é só pequenininho ali e tal. Conhecer, pá. Mais um país na conta. Deu ruim. E agora, eis a questão. Eu já falei. É fazer igual no GTA. Pegar o barco e atravessar. Eis a questão. Será que vamos conseguir ir pra Andorra e Mônaco? Porque Andorra e Mônaco não faz parte da União Europeia também. Fiquei sabendo isso. Aí, abriu. E aí, será que nós vamos conseguir entrar lá em Andorra e Mônaco? Será que vai valer a pena essa viagem? Pelo menos a gente vai pra Barcelona, né? Barcelona é um país... É um país... É uma cidade da Espanha que eu queria visitar e conhecer, né? Enfim... Fiquei chateado, velho. Muito chateado. Obrigada, boa tarde. Olha aí, a avó... Diz que a água tá gostosa pra entrar. Florinha, a água. Mas minha filha... Tá um vento engelado. Amanda ficou no carro com a Manu. E é isso, ó. Vou filmar depois de vocês. O pelo tá aí. Ali tem que ter cuidado. Você aí ou escutou, né, vó? Você já sabe que tem que ter cuidado, né? Olha aí, ó. Ó, tipo... Gibraltar... Gibraltar é... Tipo, só aquilo ali, velho. Tipo, aqueles prédios, aquele morro. E é isso. E... Ia conhecer umas coisinhas lá. Eu nunca mais vou voltar. Você pode ter certeza. Ai, ai. E é isso, né? Eu vi uma lagosta. Você viu uma lagosta? A viagem... Sem passaporte. Meu Deus. Falaram pra mim. Esse passaporte... Mário, não esqueça... Mário, esqueça que você pegou o passaporte. Pega aqui, cadê o passaporte deles? Aham. Cobrei tanto vocês. Cadê o passaporte? Mas olha aí, galera, ó. Tamo aqui... No carrão, né? Ai, Manu acordou... Vai lá, Taylor. Taylor, sem pisar na roupa assim, velho. É só... Nem na coberta, isso. Vai, se ajeita aí. Vai, se ajeita. O frio vai tá quando a gente chegar lá na neve. Isso sim. Olha aí, galera. Ali tem bebida... Tem salame ali dentro do cooler, tá vendo? Aqui o Mário tá aqui atrás com o Taylor. A Manu tá aqui. A minha avó. Amanda. E minha mãe aqui, ó. Todo mundo confortável, tá? Aparenta que não, mas... Todo mundo confortável, velho. Só tá muita bagunça de casaco e coisarada. Vai lá, entra lá. Entra lá, paizão. Vai lá que eu vou mostrar pra galera que você tá confortável. Fomos imperdidos de entrar no seu primeiro país depois da Espanha, mas... Mano, acontece, velho. Acontece. É isso. Olha aí, ó. Deixa eu ver como é que tá seu espaço aí. De boassa. Ó, de boassa. Quem quiser olhar aqui, olha ali. Então... Se quiser olhar também aqui, é só afastar o menino aqui. Já era. Coloca o cinto, Taylor. É isso. Bora. Seguir viagem, agora talvez a gente vai pra Serra Nevada, na Engranada. Ou direto pra Barcelona. Enfim, 11 horas ou 10 horas até Barcelona. A minha mãe aí, ó. Olha o espaço da minha mãe também, ó. Ela tá com a bolsa porque ela escora ali pra deitar. Ela não é boba, né? Mas aí, ó. Bora. Ai, Deus. Deus meu. O que acontece, velho? O que acontece? Nunca... Todo lugar eu levo passaporte. Hoje eu não trouxe. Ai. Bora. É. Já que... Gibraltar deu ruim. Viemos compensar elas aqui. Minha mãe... Minha mãe tá... De tanta... Roupa que colocamos nela. Olha aí, gelo, ó. Não tá nevando ainda, mas vai nevar, né? Aqui... É... Nós estamos na Serra Nevada. Sierra Nevada. Aqui na Espanha. É... Mais precisamente em Granada. E trouxe elas aqui, né? Pra conhecer... Neve! Tem um cadinho. Na verdade não é neve, né? É gelo. Mas assim... Tá fixe. Pra começar, né? Pra quem é pandorra e esqueceu o passaporte em casa, tá bom. É melhor que nada, né? Voltar pra casa, mas voltar pelo menos com as fotinhas. No gelo, assim, ó. É, ó. Gelo, neve. Não sei o que vocês podem chamar isso aí. Mas estamos aqui. Na Sierra Nevada. No gelo, tá doido pra ir lá na leve. Vocês não fazem ideia. Então, bora? Olha ali, ó. A galera tá esquiando com força lá em cima. Bora. Vai, Mário. Você não... Você não ia esquivar, Mário? Você não ia esquivar? Olha aqui, Mário. Você não ia esquivar? Você não ia esquivar? Vai, Mário. O Mário falou que ia esquivar. Pegou na neve, Mário. Amassa a neve, Mário. Amassa. Amassa. Isso. Pega mais, Mário. Vai nevar daqui a pouco, hein, galera. Ai. Na bunda. Ah, é, Mário? Ah, é? Toma aí pra ti. Não esquiva, não. 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 E aí, Mário! Não esquiva, não. Não esquiva, não. Olha aí, o Taylor vai brincar um pouquinho aí, matar essa lombriga dele, né? E minha avó tá sentada ali, eles tão brincando aqui, o Mario é babá do Taylor, cuida bem do Taylor. E é isso, tão aqui, o dia tá bonito, vai nevar às 4 horas, e é isso, neve, serra nevada. Mario, a claridade tá ao contrário, e aí, durmeu bem? Descansou? 8h50, a gente vai partir agora pra Sevilha, ó, o carro tá lá, minha mãe já tá descendo, levando algumas coisinhas, e o resto nós leva. Ó, seu carregador, cuida aí, e ó, Mario dormiu aqui com o Taylor. Ah, no sofá? Não, calma galera, esse sofá aqui é sofá cama, né? Ó, se você puxar aqui, ó, ele faz uma cama, grandão. E, olha aqui, ó, quentinho, tentei desligar o ar já. Clica no botãozinho do ar aí pra desligar. Aqui, ó, não, deixa que eu clico. Aqui, ó. Pronto, desligou. Aqui, minha avó dormiu com a Manu, ó. Tá vendo? Ó o teto, que engraçadinho. Isso é decoração, galera, não é de madeira, não. A ar-condicionado também tava no quentinho aqui. Dormiu bem, pelo menos, ó? De perna? É. Puxa no banheiro, tá numa dunga? Tá bem, esse aqui é meu. A gente deixou aqui mais ou menos organizado, né? Eu vou tomar um café. Eles estão com pressa, eu não tô com pressa. Tem até meio dia pra deixar aqui o negócio, eu vou colocar aqui pra tomar um café. Esquentar. Tem que pegar e colocar mais pra cá. Isso. Alcançar na tomada, galera. Aí. Pronto. Ó, geladeira, fogãozinho, máquina de lavar. Não usamos nada disso, porque chegamos ontem, o quê? Cinco horas da tarde aqui. E já estamos indo embora oito horas, né? Chegamos só deitando e dormindo. Ó, isso aqui é decoração. Ó. Decoração, vem bacana isso, decoração. Olha aí, ó. E aqui é um banheiro. Aqui é a luz do corredor. O banheiro acende por dentro. Ó. Ó, banheiro tem secador, tal. Aí, ó. Box, tal. Ficou bom. E o banheiro bem gostosinho também. E aqui era o quarto meu e da Amanda. Porém, tinha mais espaço pra alguém aqui, ó. Ó. Eu e a Manu dormimos aqui e minha mãe dormiu aqui. Ó. Olha o tamanho dessa cama. Bacana, ó. A Manu não ficou aqui com ela porque a Manu tem... E antes de subir, levantar, podia bater a cabeça, entendeu? Mas olha o espaço que tem aqui, ó. Então, deu tudo certo, né? Minha mãe dormiu aqui, confortável. E minha avó dormiu lá com a Manu, que já tá acostumada, tá dormindo na casa da minha mãe com a Manu. E eu e a Amanda aqui, ó. Telo com o Mário e já era. Tops. Né. Nós meio que organizamos, né? Não deixamos muito bagunçado. Porque a gente paga pela taxa da limpeza e tal. Mas é isso. O caso tá limpo. E nada pra fazer. Uma noite aqui foi quatrocentos e... Quatrocentos e... Trinta e tal reais. Olha lá eles lá. Eu vou tomar meu café. Olha aí, ó. Tamo aqui na vilinha... Em Granada. Ó. Na verdade, é... Num bairro em Granada. Que nós tamo em Granada mesmo. Olha aí, ó. Tá vendo? Deixa eles lá. Então, parece... Ali tem meio que um castelo. Não sei o que é isso, não. Mas é isso. Vou tomar meu café aqui. Bem de boa. Enquanto eles tão arrumando lá. É. Olha só. A gente tava lá em cima, lá. Dentro dessa... Mini aldeia aí. Com essa vista, vocês vão ficar admirados, né? Isso aqui é a Granada. Vou encerrar o visto. O visto. Vou encerrar o vídeo aqui pra vocês com essa vista de Granada, minha gente. Olha aí, ó. Granada. É uma cidadezinha antiga, tá? A maioria das casas aqui são antigas. É... Deixa eu ver onde nós estávamos. Eu acho que nós estávamos pra lá. Que é pra lá. É o pico onde tem neve e tal. E aqueles montes ali, nenhum tem neve. Hoje, né? Eu acho que normalmente deve ter neve lá sim também. Mas olha ali, ó. Olha a avenida ali, ó. Que bacana. Minha mãe filmando aí. A galera não quis descer, não. Olha o carrão, né? Da Amanda. Descendo um carro top, hein? E é isso. Agora vamos partir pra Sevilha. E voltar pra casa. Nosso intuito era ir pra Andorra. Só que esquecemos o passaporte. Não conseguimos nem entrar em Gibraltar. E não vamos arriscar de ir pra Andorra e nem Mônaco, não. Porque a gente ia pra... É... Gibraltar. Barcelona. Andorra. De Andorra ia pra Mônaco. Depois de Mônaco ia voltar pra Portugal. 47 horas de carro. Só que minha avó... A gente fez um teste aqui e minha avó não aguenta, não. É melhor voltar. Depois a gente volta. Vamos voltar pra Portugal e depois a gente volta aí. Qualquer dia desse pra fazer esse mesmo trajeto. Porque eu quero entrar em Gibraltar. Mesmo se tem alguma... Mesmo se não tem nada lá, eu quero entrar. Só de raiva. E é isso. Bora. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão. Fui. Partiu. Ai. Peguei o carro com 128 mil quilômetros. E já tem 130. Bora.